No vídeo de hoje, iremos realizar nossa primeira simulação. Para isso, iremos inserir componentes e utilizaremos alguns conceitos explicados no vídeo anterior. Caso não tenha visto, recomendamos que assista para que tenha a melhor experiência possível com o PESI MU. Não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade da Comprove. Muito bem, vamos começar! Vamos começar abrindo um novo projeto. Para isso, na aba Arquivo, clique em Novo Projeto. Nosso novo projeto é automaticamente nomeado com data e hora atual. Para alterar, basta acessar as configurações do projeto, na aba Início, Configurações, e escolher um novo nome. Nesta janela, podemos alterar várias opções do software, como tempo de simulação, métodos de solução de matrizes, eliminação de oscilações numéricas, entre outras escolhas. Portanto, recomendamos que consulte o manual do usuário para mais informações sobre estas abas. Nosso primeiro sistema será um resistor e um capacitor ligados em uma fonte de tensão senoidal, que serão energizados após 3 milissegundos. Vá à aba Inserir. No grupo Fontes, adicione uma fonte senoidal monofásica. No grupo Elementos Passivos, insira um resistor, um capacitor e um terra. No grupo Chaves e Faltas, selecione uma chave temporizada para o sistema. Em Medição, selecione um medidor de corrente monofásico. Para posicionar nossos componentes, basta clicar e arrastar. Para este exemplo, vamos organizá-los em série. Para rotacionar, com o componente selecionado, pressione a tecla R para rotacionar a direita, ou L para rotacionar a esquerda. Para espelhar o bloco, pressione M para refletir horizontalmente e F para inverter verticalmente. Para conectar os blocos, clique no terminal do componente e clique novamente no ponto que deseja ligá-lo. Para ter certeza que os nós estão conectados, basta conferir se a ligação entre eles está realçada. Este quadrado que aparece em seu terminal. Pronto, temos nosso circuito esquematizado e agora vamos reajustar os componentes. Para acessar suas parametrizações, dê duplo clique no componente para abrir a janela de ajustes. Começando pela fonte, confira se está ajustada para a tensão e adicione o valor do módulo RMS para 99,7V. Você pode também ajustar os blocos pela tabela de parâmetros, que fica por padrão no canto direito da tela. Ajuste o valor do resistor para 100 Ohms. O valor do capacitor é de 150uF. Ajuste a chave para realizar um fechamento no tempo de 3 milissegundos. Além de verificar se ela está definida como aberta no estado inicial. O próximo passo é enviar o sinal para a aba Runtime. Os conceitos de Draft e Runtime foram explicados em nosso vídeo anterior. Caso tenha dúvidas, veja o vídeo que está no card de cima. A conexão dos sinais entre as abas será feita pelo componente Sinais para Runtime. No próximo vídeo desta série, mostraremos várias formas de envio de sinais para Runtime. Neste exemplo, procuramos a corrente do circuito e a tensão sobre o capacitor. Uma forma de enviar o sinal de corrente medida pelo bloco de medição é inserir o componente Liga Sinais, do grupo Outros, aos sinais para Runtime. A descrição do Liga Sinais deve ser a mesma do bloco de medição. Este parâmetro pode ser ajustado escrevendo diretamente na descrição do componente ou através deste botão, que fica ao lado da descrição. Nesta janela são mostrados todos os sinais que podem ser referência de um Liga Sinais. Para a tensão, podemos colocar o componente Sinais para Runtime diretamente na linha. Vale lembrar que a tensão medida será a relação do ponto escolhido com a referência aterrada. Sempre personalize o nome dos seus blocos. Isso facilitará bastante na hora de identificar qual sinal deseja analisar. No nosso caso, denominaremos os sinais para Runtime como corrente e tensão. Agora vamos para o Runtime. Insira um gráfico analógico E clique com o botão direito sobre o componente para acessar a Matriz de Sinais, que é onde escolhemos quais sinais iremos visualizar. Note que os nomes que escolhemos nas descrições dos blocos estão aqui. Adicione dois gráficos, clicando no botão com o sinal mais em verde e marque nas caixas quais sinais quer plotar e em qual gráfico. Ajuste o tamanho dos gráficos clicando nos pontos que estão nas extremidades do bloco e arraste-os. Com tudo pronto, podemos simular nosso sistema. Então vamos à aba Início. Vamos definir o tempo total que será simulado. No nosso caso, 100 milissegundos. O passo de tempo e o passo de plotagem serão de 50 microsegundos. Agora podemos iniciar a simulação clicando neste botão verde. Pronto, fizemos nossa primeira simulação e como previsto, podemos perceber que o sistema foi energizado após o fechamento da chave, em 13 milissegundos. Se realizar todos os procedimentos, o resultado obtido na Runtime deverá ser igual a este. No próximo vídeo que está aparecendo na tela, mostraremos mais formas de enviar um sinal para a aba Runtime, com Plotá-los. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários abaixo. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo.